A retinopatia diabética pode ser revertida? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou responder a esta pergunta extremamente importante de um espectador que fala sobre uma das principais causas de cegueira irreversível que é a retinopatia diabética. A princípio, infelizmente, a retinopatia diabética não é reversível, ou seja, se o paciente está perdendo a visão pela retinopatia diabética, deve iniciar o tratamento o quanto antes para pelo menos estancar a perda de visão. E antigamente, quando nós tínhamos apenas a fotocoagulação a laser, realmente o prognóstico era muito reservado. E nós podíamos dizer categoricamente que o quadro não seria revertido, a não ser em alguns casos de edema macular focal, que é um pequeno edema macular que com laser podia ser tratado de forma efetiva. Mas hoje em dia existem estudos mostrando que as injeções intravítrias de antiegiogênico podem fazer-se regredir a retinopatia diabética. É claro que há casos muito graves onde já existe uma perda visual, e na maioria das vezes, infelizmente, a perda visual é irreversível ou parcialmente irreversível. Claro que nós temos algumas outras armas, como a vitrectomia, no caso de um descolamento tracional da retina. Mas independente do tratamento que seja feito, quanto mais tempo é esperado, mais provavelmente vai ser irreversível a situação. Agora, se nós pegarmos casos mais iniciais, com as injeções intravítrias de antiegiogênico, nós podemos reverter, por exemplo, o edema macular, algumas situações de retinopatia diabética que estão se encaminhando para a fase proliferativa, às vezes regridem para uma fase moderada, por exemplo, e os próprios neovasos que estão se formando com as injeções de antiegiogênico acabam regredindo. E é claro que se já existem neovasos, o paciente vai fazer a fotocoagulação, a laser, mas podemos sim dar uma certa regredida na doença. E um outro detalhe interessante é que nos estágios bem iniciais da doença, quando existe apenas algum pequeno número de microaneurismas, por exemplo, que categorizam uma retinopatia leve ou então uma retinopatia muito leve, se o paciente mantiver um controle muito bom da glicemia, nesta fase bem inicial pode até haver uma regressão, ou seja, aqueles primeiros pontinhos de microaneurismas, de microhemorragias podem sim desaparecer. Mas isto vale apenas para o estágio leve da doença. Do estágio moderado em diante, apesar do controle glicêmico ser importante, ele não vai causar a regressão da doença apenas com o controle da glicose, sendo necessário então o tratamento oftalmológico. Não esqueça de deixar um comentário, like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.